Já fui um grão de areia, todos pisavam em mim Agora resolvi tomar uma decisão Não sou mais grão de areia, virei uma pedra bruta Em pedra transformei também o meu coração De pedra muito dura fiz pra sempre meu destino De aço construí minha imaginação O pranto dos meus olhos para sempre envenenei Para matar seu orgulho e a sua traição Sou um homem de pedra e não danço mais em nada Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim Não amo a mais ninguém e não quero ser amado Agora desse jeito quero ver quem pisa em mim Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua sem abrigo no relento Música Música Amém.